O homem foi executado a tiros na noite de ontem no Residencial do Café na região norte de Londrina. Antes de morrer, a vítima chegou a falar para a polícia quem seria a mandante do crime. Tiago Augusto Gomes, de 32 anos, foi encontrado ainda com vida, caído na rua Café Bourbon. De acordo com informações que chegaram até a polícia militar, antes de ser alvejado, o rapaz estava bebendo em frente a uma conveniência, na rua Juvenal Alves de Camargo, quando foi surpreendido por uma dupla armada. Ele morreu minutos depois do início do atendimento das equipes de socorro, já dentro da viatura do SEAT. Aqui no local, segundo testemunhas, houve vários disparos de armas de fogo. E no local teria um cidadão caído ao chão. Chegamos no local, foi localizado esse rapaz aí, ainda com vida. Ele estava agonizando aí com disparos de armas de fogo, a princípio, na face, né? Numa das mãos dele, também num dos dedos, e um nas costas. E foi localizado aí vários estojos aí de pistola, alguns intactos, outros já defragados. E o celular dele aí está totalmente dilacerado aí também, né? Provavelmente pegou um disparo dessas munições e pegou o celular dele. Os disparos acertaram Tiago em três regiões do corpo. Em duas delas, os ferimentos podem ter causado a morte. Constatado aí três ferimentos, um na região de dorso, próximo à lombar, somente ferimento de entrada, ferimento em face e outro ferimento em mão. Foi identificada aí uma munição intacta ao lado dele, é identificada a munição de grosso calibre do modelo expansivo ali. Então, o ferimento em face, onde bateu, ela abriu, ocasionando um ferimento bastante extenso aí na parte interna do crânio, assim como na parte de dorso ali, apesar de ter só o ferimento de entrada, mas já conseguimos ali supor ali o estrago ali, o ferimento feito na parte interna do abdômen. Foi feito o procedimento médico ali, tentamos, num primeiro momento, estabilizar a vítima para transportar ao hospital, acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória, tentamos reanimar ali com medicação, adrenalina, mas, infelizmente, os ferimentos internos ali, bastante graves, somente não foi possível afirmar ali qual foi o ferimento que levou aí o óbito, se é em crânio ou região de dorso, porque o ferimento em dorso ali tingiu o abdômen, com toda certeza uma hemorragia bastante severa em abdômen, mas a parte de crânio também bastante severa. Como foi constatado o óbito no interior da nossa viatura, ele vai ser transportado ao ML de Londrina, aí fica a carga da Polícia Civil, o perito do ML, e no local, os vestígios da cena do crime, e está sendo isolado, mantido pela Polícia Militar, vai aguardar o perito da Polícia Civil. Antes de morrer, Tiago teria dito aos socorristas do SEAT que o crime teria sido encomendado pela sua ex-mulher. Ele ainda estava conversando, segundo o relato dele, dois elementos numa moto, acabou efetuando esses disparos, segundo ele também, a mando de uma ex-namorada, ou mulher dele aí, que ele falou.